Você A pedra pura E apesar do terremoto que me atingi Não abalou nem um pouquinho minha estrutura Eu continuo sendo aquela grande montanha E que resiste a qualquer tipo de vendaval Meu coração é um reduto das andorinhas Também abrigo as garças brancas do Pantanal Mulher amada, ouça bem o meu conselho Não adianta você ficar cheia de artimanha Pois toda guerra que contra mim você declarar Sou obrigado a lhe comparar Uma formiguinha querendo acabar Com a estrutura da grande montanha Mulher amada, ouça bem Com a estrutura da grande montanha E o meu conselho Não adianta você ficar cheia de artimanha Pois toda guerra que contra mim você declarar Sou obrigado a lhe comparar Uma formiguinha querendo acabar Com a estrutura da grande montanha Com a estrutura da grande montanha Com a estrutura da grande montanha Ouça bem oque Com a estrutura da grande montanha Obrigado.